Rosa, 1, 3, 2, 1, 4. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o nosso coração alinhado nos trilhos da palavra do Senhor. Bem, nesta série de programas estamos conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Isto mesmo, estamos vendo como a igreja nasceu, como a igreja caminhou, como eram os primeiros cristãos, como começou a nossa história, a história dos cristãos, da igreja cristã. E no programa de hoje, veremos algo muito importante. Falaremos junto com Lucas sobre a ascensão de Jesus. Como foi? Como aconteceu? O que eles viram? O que Jesus falou? O que aconteceu e o que isto tem a ver conosco hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo, para ser guiado por Ele e para viver na presença do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Lucas foi um escritor das escrituras usado por Deus, que não era judeu. Não fazia parte da nação de Israel. Ele era grego, convertido, um discípulo do apóstolo Paulo. Acompanhou Paulo, esteve com Paulo na prisão. E quando esteve em Jerusalém, quando esteve em Israel junto com o apóstolo Paulo, ele pesquisou, ele fez entrevistas, ele visitou, ele conversou, ele anotou. Como um historiador de fato, como um cientista de fato, todas as coisas para escrever a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho e a respeito da história da igreja. Temos então Lucas falando sobre a ascensão de Jesus. Vamos ver o que ele diz no seu Evangelho, o Evangelho segundo Lucas. Ele falando como Jesus aparece aos seus discípulos e lhes fala. Jesus ressurreto. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Vamos ler dos versos 36 ao 43. Diz assim. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, O que ele tomou e comeu diante deles. Bem, aqui nós temos um médico. Um médico que sabe medicina. Um médico que conhece o corpo humano. Um médico atestando a ressurreição de Jesus. Fazendo pesquisas sobre a ressurreição de Jesus. Então, aqui ele escreve que Jesus ali estava, os discípulos ali estavam conversando após a ressurreição do Senhor. E Jesus aparece no meio deles, dizendo, paz, seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Ele traz a paz. E como os discípulos estavam cheios de medo e conversando sobre tantas coisas, Ele ressuscitou? Não, como é isso? Ele então chega e eles estão atemorizados e espantados. Quando viram Jesus, que aparece de repente no meio deles, pensaram que Jesus era algum espírito. E Jesus então diz, que é que vocês estão perturbados? Sou eu. Olha aqui. A gente pode lembrar de José se revelando aos seus irmãos. Quando José disse, meus irmãos, eu sou José. Eles ficaram assustados. Eles pensavam que José já tinha morrido. Eles pensavam que José era um escravo. Eles não podiam imaginar José como o segundo abaixo de Faraó. Como um dirigente da nação do Egito. Eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados. Como assim? Olhavam para José e ele dizia, gente, sou eu. Sou eu mesmo. Seu irmão. Aqui Jesus está dizendo aos discípulos, sou eu. Eu não sou um espírito, não. Apalpai-me. Toquem em mim. Vejam. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E os discípulos estavam meio abobalhados com aquela notícia, com aquela aparição do Senhor. Então Jesus disse, vocês têm aí alguma coisa que comer? Ele queria provar para eles que ele estava ressurreto. Que ele era ser humano e que ele estava ressurreto. Jesus ali estava em carne e osso. Não era um espírito. Jesus passou pela morte. Jesus passou pela cruz. Jesus passou pela morte entregando a sua vida, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E tombou a cabeça. E o seu atestado de óbito foi confirmado e assinado pela lança do soldado. Que perfurou o seu lado. Perfurou o seu coração. Dali daquela ferida vazou sangue e água. Testemunhando que ele estava morto. Estava morto. Foi tirado da cruz. Foi sepultado. E Jesus foi sepultado, segundo as escrituras, num túmulo rico. Como diz Isaías, Designaram-lhe a sepultura entre os perversos? Jesus seria sepultado junto com os ladrões ali da cruz? Designaram-lhe a sepultura entre os perversos? Mas com o rico esteve na sua morte. Ah, sim, o sepultamento do Senhor foi profético, foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Jesus vir. E então, tudo se cumpriu. E Jesus ali está dizendo, sou eu. Vocês têm alguma coisa que comer? Pegaram lá. Eles já tinham comido, já tinham seado. Mas, opa, sobrou o pedaço de peixe. Geralmente, o pedaço que sobra não é o mais gostoso. Mas ali estava uma sobra de peixe. Da ceia, peixe e pão. E trouxeram para Jesus. Não é interessante que Jesus tenha comido pão, peixe e mel ressurreto? Ou seja, Jesus ressurreto nos fala da nova vida em Cristo. E o que vai nos alimentar? Pão, peixe e mel. Pão. Ele é o pão da vida. A palavra de Deus é o pão que desceu do céu. É o pão. Peixe. Nós somos pescadores de homens. E a gente come peixe. Ou seja, o testemunho de cada um de nós alimenta uns aos outros. E mel, mel que escorre da rocha, é a doçura da palavra de Deus. É a doçura da presença do Espírito Santo nos ensinando. Jesus, então, falou aos discípulos e disse, sou eu que ressuscitei. Jesus, então, mostra as profecias do Antigo Testamento sobre a sua morte e ressurreição. Jesus ensina aos seus discípulos sobre a história, sobre as profecias e sobre o cumprimento delas. E ele continua fazendo isto hoje através do seu Espírito Santo. Olha o que está escrito em Lucas 24, 44 a 48. Lemos assim. Que lindo, Jesus ali no caminho de Maús, conversando com os discípulos. Os discípulos estavam tristes. Um chamado Cléopas e um outro, que a Bíblia não fala o seu nome, estavam tristes, pensando, ele morreu. Ele foi crucificado. É verdade que umas mulheres falaram que ele ressuscitou. Mas eles estavam tristes. E Jesus se põe ao lado deles e começa a conversar. Ei, por que vocês estão tristes? Por que essa tristeza? Ah, só você é um peregrino em Jerusalém e não está sabendo o que aconteceu com Jesus chamado Cristo. Yeshua, Ha, Mashiach. Só você não sabe? Não sabe das últimas notícias? Jesus diz, quais? Ah, nós achávamos que esse Jesus iria trazer o reino de Deus, que eles eram o Messias escolhido, mas hoje é o terceiro dia da sua morte. Umas mulheres disseram que ouviram o rei surreto, mas... E Jesus começa a dizer, honestos e tardos de coração, para compreender as Escrituras, para compreender tudo que a Escritura fala sobre o Messias. E Jesus começa a mostrar desde o Moisés. O que Jesus mostrou em Moisés para eles? Ah, Moisés falou que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele e que todos deveriam ouvir. Quem não ouvisse esse profeta seria morto, morreria, morreria. Jesus é mais que Moisés, mas um profeta, porque Moisés foi aquele que viu Deus e falava com ele face a face. Jesus e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é mais que um profeta, mas foi profetizado por Moisés. Nos Salmos, o Salmo 22, relatando toda a crucificação, as cenas da cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo isso profetizado nos Salmos. Agora eles podiam entender. Agora eles podiam ver. Agora Jesus estava explicando e o coração deles ia ardendo pelo poder do Espírito Santo, compreendendo as Escrituras. E Jesus disse, está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Como em tantos textos ali no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando ao terceiro dia haveria de ressurgir. E então Jesus disse, vocês são testemunhas dessas coisas. Ah, como é lindo a gente saber que a palavra do Senhor se cumpre. Havia uma promessa do Pai. Havia uma promessa através de Jesus que haveria de se cumprir. Uma promessa lá do Antigo Testamento. Como? Quando? Onde essa promessa se cumpriria? Qual era esta promessa? A promessa da descida do Espírito Santo. Como? Ah, o Espírito viria e Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito viria como esse vento, soprando. Quando? Oh, aconteceu num dia profético. Cinquenta dias após a Páscoa. Cinquenta dias após a morte de Jesus na cruz. Em Petencostes. Cinquenta dias após a Páscoa. Onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém Jesus morreu. Em Jerusalém Jesus foi sepultado. Em Jerusalém. Ali ele saiu do túmulo ressurreto. Em Jerusalém Jesus ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai. E em Jerusalém ele voltará e colocará sobre o Monte das Oliveiras os seus pés. Em Jerusalém, dali ele reinará sobre toda a terra. Onde, como, quando. Nós vamos ver que em Lucas 24, 48 a 51, Jesus disse, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Qual a última coisa que Jesus fez antes de subir aos céus? Ele deu orientações, mas ele abençoou os seus discípulos. É tão lindo saber que o Senhor Jesus é aquele que, antes de assentar-se à direita do Pai, antes de entregar ao Pai a sua obra perfeita, a obra da sua justiça, ele abençoou, ele abençoou os seus discípulos e ele nos abençoa. Esta bênção está sobre a igreja, esta bênção está sobre mim, está sobre você que recebeu Jesus. Esta bênção do Espírito Santo nos capacitar, nos capacitar para irmos por todo o mundo, nos capacitar para pregar o Evangelho. O que estamos fazendo aqui através da Rede Super é isso, é pregando o Evangelho, é anunciando quem é Jesus, é anunciando o que Ele fez e o que Ele vai fazer na sua vida e em toda a terra. Ele nos capacita com o Seu Espírito Santo. Ah, como é maravilhoso estar debaixo desta bênção, estar envolvido por esta bênção do Senhor, esta bênção que Ele deixou para nós, Ele deixou para a sua igreja, Ele deixou para os seus discípulos, Ele deixou para o Seu povo, antes de subir ao Pai, antes de ascender aos céus. Jesus deixou a sua bênção. É tão lindo que o que nós recebemos, como diz o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A bênção que nós recebemos do Senhor, devemos entregar, devemos levar aos outros. Por isso, abençoe. Abençoe sua família, abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe sua família, abençoe seus vizinhos, abençoe seus colegas de trabalho, abençoe sua cidade, abençoe seu estado, abençoe a nação, o país. Abençoe. É lindo demais o Evangelho. Jesus, antes de subir aos céus, abençoou os seus discípulos. Vamos ver então como foi a ascensão de Jesus. Olha o que está em Lucas capítulo, desculpa, Atos capítulo 1, de 9 a 11. Diz assim, E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Assim foi a ascensão de Jesus. Ali no Monte das Oliveiras, diante de um grande número de testemunhas, diante de tantas pessoas, testemunhas oculares, viram Jesus ressurreto, tocaram em seu corpo, viram que não era um espírito, não era uma fumacinha, era um ser humano, carne e osso, ressurreto. Jesus dá ordens, Jesus abençoa, e enquanto Jesus está dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele começa a subir, 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 assim como Eliseu viu Elias subindo naquele redemoinho, ali quando os carros de fogo vieram buscar Elias, Eliseu o viu, e Elias deixa para Eliseu a sua capa, assim Jesus acendeu aos céus, deixando a sua bênção, e não apenas a capa, capa simboliza o reino, não apenas a sua capa, mas o seu Espírito Santo, ele deixou para a sua igreja, ele deixou para nós, para mim, e para você, o seu Espírito Santo, e os discípulos ali estavam, com aquela palavra, eles deveriam esperar o cumprimento da promessa, a promessa de que seriam cheios do Espírito Santo, vamos ver como esperaram o cumprimento dessa promessa, Atos capítulo 1, de 12 a 14, diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram no cenáculo, ao cenáculo, onde habitavam, Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago, todos estes, perseveravam unânimemente, em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, bem, aqui eles ficaram um tempão, olhando para o céu, olhando Jesus, e ficando pequenininho, pequenininho, até que uma nuvem o encobriu, o encobriu de seus olhos, e eles então foram obedecer, foram para Jerusalém, entraram na cidade, e foram para um cenáculo, aqui diz onde habitavam, tinha de ser um lugar, onde eles pudessem, dormir, comer, esperar, não tinha templo, construído para a igreja cristã, tinha o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, onde eles não podiam, entrar e, tomar conta das suas câmaras, não, eles ficaram num cenáculo, ali em Jerusalém, e, diz a palavra aqui, que voltaram para Jerusalém, ficaram naquele cenáculo, e aqui vai falando a turminha, dois a dois, como eles saíam, como eles pregavam, como eles estavam acostumados a caminhar, dois a dois, Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas de Tiago, ali estavam os discípulos, os onze, e perseveravam unânimes em oração, e aqui fala com as mulheres, então as mulheres estavam ali no cenáculo, as mulheres receberam o Espírito Santo, as mulheres não foram excluídas, a Jesus levanta o ministério feminino, ali estavam as mulheres, e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, os irmãos que durante tanto tempo não creram nele, mas creram com a sua ressurreição, e vamos encontrar Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, e Judas, irmão de Jesus, que escreveu a pequena carta de Judas, aqui no Novo Testamento, ali estavam todos, esperando a descida do Espírito Santo, você está esperando a promessa do Pai? Você está aguardando a grande promessa da volta de Jesus, para nos levar para o seu reino celestial? Você está pronto? Vamos orar? Que tal? Feche seus olhos, curve sua fronte, se ajoelhe, se for possível, e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro para Ti o meu coração, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu Te peço perdão, e Te suplico, e Te suplico, entra na minha vida, limpa-me de todo pecado, perdoa-me, e dá-me um novo coração, escreve o meu nome no livro da vida, e dá-me certeza de salvação, eu me entrego a Ti, para viver para Ti, para ser inteiramente Teu, e fazer a Tua vontade, encha-me, com Teu Espírito Santo, hoje, e para sempre, amém, amém, e amém. Graças a Deus, fique firme, firme no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, leia a palavra, ore todos os dias, e cresça espiritualmente, que Deus te abençoe, estaremos aqui, nosso próximo encontro, compartilhando com você, a palavra de Deus, até lá. Legenda Adriana Zanotto